Olá pessoal do TV Atualidades do Direito, tudo bem com vocês? Vamos comentar agora uma notícia de Direito do Trabalho, notícia relacionada ao FGTS. A notícia é, o TST libera saldo do FGTS para pagar dívida de imóvel. Essa decisão foi tomada pelo TST, com base na jurisprudência do STJ. A primeira turma do TST, ela mantém autorização do TRT da 13ª região, determinando a liberação de depósitos do FGTS para pagar dívida de imóvel. Para falar a respeito dessa questão, estou aqui diretamente de Brasília, com o professor Luiz Fernando Cordeiro. Tudo bem professor? Gostaria de saber sua opinião a respeito dessa decisão. Primeiro, é um prazer estar aqui, num canal tão importante do direito, com maior atualidade do direito. Estou sempre à disposição de vocês para tirar as dúvidas aí do direito laboral, direito do trabalho. Maravilha. E em relação a essa questão do TST, o senhor já tem alguma opinião formada? Uma notícia recente? Olha, é muito interessante essa notícia do TST, porque desde quando nós tivemos a promulgação da atual lei do FGTS, que é a lei 8036 de 90, ela já prevê no artigo 20, essa possibilidade de você utilizar o fundo de garantia para construir a sua casa, para você reformar a sua casa, ou para você também quitar dívidas provenientes de imóveis. Então, a lei 8036 de 90, ela já prevê essa possibilidade. O que acontece é que essa liberação, que somente é feita através de alvará judicial, ela sempre foi feita pela justiça comum, salvo nas hipóteses em que há discussão na justiça do trabalho com relação ao vínculo empregativo. Após a emenda constitucional 45, houve uma ampliação da competência da justiça do trabalho. Dessa forma, começou a se discutir se a justiça do trabalho agora teria condições de discutir, liberar, julgar questões do FGTS. Então, essa decisão, ela traz realmente algo inovador no que tange ao TST entender que é competência do trabalho para liberar o fundo de garantia para quitação, pagar dívidas de imóveis. Perfeito, professor. Então, sintetizando, a pessoa agora com base nessa decisão, como ela deve proceder para conseguir essa liberação? Ela também terá que ir na justiça ou ela consegue ir diretamente na Caixa Econômica? Olha, a pessoa não pode ir diretamente na Caixa Econômica, não é bem assim, né? Salvo as próprias exceções da Lei nº 8.036, de 90. Se ela tem já uma dívida, se ela quer adquirir um imóvel, ou fazer uma reforma no seu imóvel, a própria lei garante que ela possa utilizar esse dinheiro do fundo de garantia. Então, aí ela pode ir diretamente na Caixa Econômica Federal. Agora, para ela sacar esse dinheiro, a conta precisa estar inativa ou a empresa tem que sofrer a demissão, dar a demissão do empregado. Então, se ele pediu a conta, se ele pediu demissão, ele não pode sacar esse dinheiro. Há várias hipóteses no artigo 20 desta Lei nº 8.036, de 90. Por exemplo, a pessoa ter câncer, ter uma doença terminal, etc. Com relação ao imóvel, quem libera é a justiça. Então, a justiça do trabalho hoje, inovando nessa decisão, mesmo fora do sistema de habitação, do SFH, mesmo fora, a justiça do trabalho tenha entendido, por força do decreto, que já, o decreto 99.684, de 90, que regulamenta a Lei nº 8.036, permite, mesmo sendo um imóvel financiado por um outro banco, por exemplo, fora do sistema de habitação do governo, pode ser utilizado o dinheiro. Mas, para isso, a pessoa precisa dirigir a Caixa Conselho Federal, comprovar isso. E, se houver discussão do vínculo de emprego, houver discussão de qualquer outra verbas trabalhistas, a justiça do trabalho também é competente para dar esse alvará. Perfeito, professor. Muito obrigado pelos seus comentários aqui conosco. É uma decisão muito importante, que vai ter um impacto na vida de muitos cidadãos. Muito obrigado. E você, que também é professor pelo Brasil, faça com o professor Luiz Fernando Cordeiro. Entre em contato com o Atualidades. Nosso endereço é contato.atualidades.com.br e participe do TV Atualidades. Obrigado de novo, professor. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.